Viajamos 450 quilômetros para buscar o nosso mais novo membro da família, um chevette tubarão, ano 77. Oi, comunidade fisqueira, tudo bom com vocês? Então, a gente viajou cerca de 450 quilômetros para a cidade de Serra Talhada, aqui no interior de Pernambuco, para poder buscar o nosso mais novo membro da família, o chevette tubarão. Foi uma viagem bem longa, de cerca de 8 horas, 8 horas mais ou menos. A gente não foi com o Heaven, por quê? Primeiro, a rua da gente aqui, ela está para ser fechada, vai se iniciar uma reforma, então a gente não sabia o tempo que a gente estava lá em Serra Talhada, se quando a gente retornasse, a rua ia fechar, a gente não ia conseguir colocar o Heaven de volta. Segundo, toda a família da gente quis ir, então todo mundo quis viver esse momento de pegar o nosso carro novo, carro novo, antigo. E terceiro, a gente fez uma viagem de bate-volta, a gente foi de manhã, saiu daqui de 5 horas da manhã de Recife, da terça-feira, e a gente já voltou na quarta-feira de 5 horas da manhã, de lá, né, de Serra Talhada. Então, foi meio que um bate-volta para a gente. Aí a gente não quis ir com o Heaven para também não ser tão prolongado, ao invés de 7 horas, a gente ia levar 12 horas. Mas é isso, vamos lá ver o vídeo? Tchau, Heaven. Todo mundo é posto. Mielzinho. Quem foi? O que foi? O que foi? O Gugu. O Gugu. Bora ver o Gugu, o papai vai passear pelo Gugu. Olha ele lá, olha ele lá. Olha. Papai! Oi! Oi, meu Deus. O Gugu. O bichinho é tão rápido que ele. Ai, meu Deus, nem viu que tu fosse tão rápido, meu amor. O bichinho queria ver, ele até se levantou, ó, para ver. É porque estava rápido. Mais? Mais, está pedindo mais. Mais, Gugu. Ele ficou ali e o carro já estava aqui. Oh, meu Deus, o bichinho, meu amor. Duas horas depois. Minha gente, a gente fez uma pausa aqui. A gente só está duas horas de viagem. E está todo mundo enjoado. Cara, eu acho que ninguém aqui da minha família é acostumado a andar de carro novo. Porque o meu filho fomentou horrores. Bialzinho fomentou horrores. Eu estou muito enjoada. Minha mãe, meu pai, todo mundo está enjoado. E tem mais cinco horas. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não sei se é o balanço do carro, não sei se é o cheiro. Eu não sei o que é. Mas, vamos seguir. A mozinha dele, o bichinho, rapaz. A gente está aqui viajando com esse carro aqui. Um bravo. O pobre, né, pai? Quando anda de carro novo. Olha, dá para ver planta. O pobre, o pobre não é acostumado, não é carro bom. Quando anda de carro velho, está tudo certo. E o que é? E o Gabriel só anda de fusca, né, mãe? A coluna dói, a perna dói. Só anda de fusca. E o cara não fica doente. É. Aí, vai andar no carro novo? Vai andar no cheiro. Oi, mãe? Vai ser a melhor coisa. Chega todo inteiro. O meu povo diz. Pô, mãe, quem abelha vai dizer para a moxa que mel é melhor do que bosta. Não, não, não. Vai dizer para a moxa que mel é melhor do que bosta, não. Ai, meu Deus do céu. Pera a cabeça. Menino, pera a cabeça. Pera a cabeça. Faz tudo lá. Por isso, fusca quando balança, meu Deus. O moleque, a cabeça só que sobe. Esse carro não, ele foi assim. Aí a barriga fica um... É, minha mãe. O chão está assim. Não, ele foi assim, foi assim. Aí quando passa na lombada, ele mete a cabeça. É. É o que é mais brusca, né? Aí quando freia, vai logo a cabeça. É o que é mais brusca, tá, 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 de lado. Ai, meu Deus. Obrigado. A rainha mudou de lugar várias vezes, né? A triunfa mamou aqui. Creio que isso é a triunfa. O fosca, o fosca, o fosca, o fosca. Onde? Ai, como é, vem? Meu Deus, gente. Olá. Depois de sete horas de viagem, a gente chegou em triunfo. Agora a gente está em passeio da galera, que é cerca de 30 minutos, para chegar lá. Que horas você tem agora? São que horas, meu amor? Meio dia e meia. Meio dia e meia. Tem umas paradas de vocês. É, parou para buscar. Você está bem aí? Menino, mas demorei dois segundos. Meio dia e meia. Meio dia e meia. Meio dia e meia. Meio dia e meia. Embora não é possível que a gente não chegue hoje, está todo mundo cansado já. Uma eternidade depois... Graças a Deus, chegamos a ser atalhada. Muito cansada. Olha ele. Vai, vai, para de uma pedaça. Não, vamos. Eita, poxa. E aí, Felipe? Ele é perigona. E aí, Felipe? Qual a sua primeira impressão? Seu futuro carro? Está chorando? Está animado? Está empolgado? A outra está mais empolgada ainda, descendo com o trasteiro e tudo. Vou deixar ele aí, depois eu vou ver primeiro. Bom, agora começa a coisa, está muito alegre, é um caracinho depois. Ah, mamãe. Bonito, Vili. Vamos lá fora para olhar, né? Vamos, mãe. Vim, vim. Olha o gato. Está nas averiguadas. O gato também está bom. Com os pneus originais. Minha gente, eles estão lá dando uma olhadinha para aí, Felipe. E a gente fica aqui na sombra, porque está muito, muito calor, muito calor. Né, mãe? Muito quente. Até eles estão olhando lá para fechar o negócio. Vamos lá. Fechamos o negócio. Tudo ok, tudo certo. Ele está para onde? Olha, tem vidro elétrico. Olha. A gente acabou de almoçar. Aqui, bem pertinho do local, onde a gente pegou ele. O pai vai abastecer ele ali, eu acho. Ou ele vai deixar a gente, eu não estou entendendo. A gente vai lá para o local, onde a gente vai se hospedar. Olha, a gente deixou ele aqui, nessa pracinha aqui, que tem aqui, bem legal. Uma cidadezinha bem interiorzinho mesmo. Olha que casinha, coisa linda. Olha. Aí a gente vai ficar aqui. Só hoje e amanhã. Amanhã a gente já volta. Essa casinha aqui, tão fofinha. Essa amarela. Estão vendo? Amanhã. Ai, que linda estrada. Pra isso, bicho. Essa estrada é essa daqui, ó. Tá dando 5 horas e 46 minutos. 426. Que assim da galera é? Não estou entendendo. Ah, a cara está bem assim, do jeito que ele está passando. Tá bem. Calma aí, ele vai atrapassar todo mundo. O cara ficou apontando. Olha, ele rindo. Olha, minha gente, uma hora já se passou, mais ou menos, de viagem. E ele está indo bem, está respondendo bem. O pai não está pisando o pé, na verdade, né? Atrapassando todo mundo, como vocês viram aí. E ele está indo muito bem. Acho que o único problema não foi a luz, não foi? Que não ligou? Ele ficou calado. Cuida a concentrar. O único problema, acho que foi a luz dele que não ligou o farol. Mas o túmio está apontando, né? Espero que o túmio vieram e não peguem. A Alda com o cabelo toda sanha. A queidinha ainda torando um ar. Ela com o cabelo toda sanha. Agora eu vou abastecer aqui, em custódia. Cartinho. Para dar uma cagada. Minha gente, mãe, eu estou... Cada canto ela está indo no banheiro. Aí faz isso que ela está igual as carros. Marcando território. Cada canto que ela vai. Porque ela está com medo. E eu estou com o painho. Meu Deus do céu, já foi-se embora. Olha para isso. Meu Deus do céu. Sei não, viu? Olha, minha gente, que coisa linda. Isso é o Vale do Katimbabue. Olha, que coisa linda. A gente está assim. Agora a gente está na descida aqui. Olha aí. Outro caminhão. O farol está pegando, né, meu amor? Está pegando. O pai aqui não estava ligando direito. Mas está pegando. Que coisa linda. Olha essa paisagem. Caramba, que lindo, velho. Ó, e a gente já andou. A gente andou já duas horas mesmo. Mais duas horas, não foi? Mas ele está de boa. Foi uns 200 quilômetros por aí. Ele está de boa aqui. Será que foi? A gente saiu agora de Arco Verde. E está indo para a pesqueira. Que é essa aqui. Está vendo? A gente parou aqui de novo. Paramos aqui de novo no posto. Para abastecer. A gente não sabe quanto ele está fazendo. Eu vi aqui que ele faz 14, né? Mas a gente não sabe como é que está o carburador. Está muito sujo. Então, enfim, essas coisas. Aí a gente está abastecendo porque o macadão dele está quebrado. Simplesmente está quebrado. Duas horas depois. O cara está passando corrida com o chefe, velho. Ah, ah, ah. Mas ainda deu um pau, velho. Vai passar. Vai na frente para comer. Minha linda, já chegou o Caruaru, ó. Olha só. Como sabe vocês, o Caruaru é um pão no jato de reciclo. Está muito perto. O chefe está respondendo tranquilamente. Está ótimo. O pai encontrou uma de carro. E agora a gente vai parar para almoçar, porque já é. É uma hora da tarde. Uma hora. Está descendo a Serra da Rússia, minha gente, aqui agora. Tem as coxinhas aqui. Ah, tem a árvore, né, mamãe, que eu gosto muito. Essa árvore daqui a anos. Tudo bem quando a gente viaja, a gente volta e eu vejo ela. Cadê ela? Já postei ela de estar, né? Já, já postei, já. Cadê ela? É assim quando dobra. Cadê? Olha lá, olha lá. Ai, meu Deus, como é linda. Não, pra isso. Tá com folha, deixa eu ver. Tá com folha. Olha que coisa linda, minha gente. A gente sai do Caruaru, já está em Gravatá. E já, já a gente chega em Recife. Mas olha, o bichinho está indo bem, viu? Está indo bem. Está até mais de 100. Ele estava. Está indo muito bem ele. É econômico. É econômico. Caramba, saca esse, né, gente? Olha só, onde a gente está. A gente está muito alto. E já desceu muito. É, e a gente já desceu muita coisa. A gente tem a noção. Aqui é muito alto. E é bem perigoso, tá? Você descer aqui, tem que descer. É... Ela fica tão nervosa. Parece que ela quer parágua pra cá. Aí, aqui acontecia muito acidente. Até aqui, começou a colocar lombadas e essas coisas. Sabe, sinalização pra ficar mais... O mais simples do que aconteceu. Então, foi um acidente. Mas é lindo, bem. Dois mil anos depois. Gente, a gente já chegou em Recife. Mas, pai, foi tão rápido. Tão rápido que a gente não sabe nem onde é que ele está. A gente se perdeu dele. Mas já chegamos em Recife. O carro está no centro. É, já dá pra ver pelos trânsitos já. Já tem trânsito já em Recife já, meu filho. E a gente via, tipo assim, o carro não tem tão. Então, a gente falou, chegou bem. Não quebrou, não. Se quebrou no caminho agora, até chegar em casa, a gente não sabe. Mas quebrou, não. Bichinho é bom, viu? Chegou e estou muito bem. E aí, meu amor, o que é que você achou? Ficou legal, muito bom. Legal, muito bom. Coisa linda, meu Deus. Gostou a realização de um sonho? Gostei, meu amor. Finalmente comprou um chevette. Porque toda vez, minha gente, ele sempre diz que eu compro as coisas pra mim, as coisas com Reven, carros que eu quero, que eu gosto, mas que nunca tenha sido dele. O nosso trato foi depois que a gente conseguisse um dinheirinho, a gente comprar esse chevette dele. Tubarão. E é lindo. É muito bonito. Gostei muito. Gostei da cor. Eu falo mais do que ele, né? O carro nem meu é, mas eu falo mais do que ele. Gostei muito. Gostei da cor. Gostei do modelo. Ele tá com o estafamento da parte de cima totalmente impecável, sabe? Tem umas coisinhas pra fazer de lanternagem que é normal. Mas ele tá muito bonito. Muito bonito. Vai chamar muita atenção aqui onde a gente mora. Aguarde, por favor. Minha gente, mais uma observação. Como vocês puderam ver aí no vídeo, o chevette, ele reagiu muito bem. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Um dia depois dessa viagem, do que a gente chegou aqui em Recife. Quando meu esposo foi ligar pra mostrar o chevette pra um amigo dele, começou a vazar ali embaixo. O filtro saiu. Saiu do lugar. E vazou todo o óleo. A gente ficou bem passado, porque isso poderia ter acontecido com a gente na viagem. E se isso acontecesse, a gente não sabia nem o que ele ia fazer, né? Poderia até queimar o motor, né? Enfim, graças a Deus. Porque sempre que a gente sai, a gente sempre volta e vai. E tudo que a gente faz, em oração. Então, foi literalmente Deus que protegeu a gente, né? Que tava junto lá com a gente. E foi isso. Mas, ele veio muito bem. Ele reagiu muito bem, como vocês puderam ver. O pai encortou muito carro. Correu demais. E agora, o nosso próximo vídeo, vai ser um vídeo mostrando um pouco mais de detalhe dele. Como é que ele é. Beleza? Um geralzão, assim. De como é que ele tá. Como é que tá a situação dele. É isso, minha gente. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Se inscreva. Manda esse vídeo pra algum amigo, tá? E diz o que foi que você achou desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram. Eu gostei muito de produzir. Foi bem interessante. Foi bem legal. E feliz por ter mais um integrante na família, né? Falta agora escolher o nome. Meu Deus do céu. Será que esse nome sai? A gente já tá pensando em dois. Gru e qual, meu amor, o outro? Gru e a coisa. A coisa do Quarteto Fantástico por conta da cor dele, que ele é um marronzinho. E Gru também por causa da cor dele, que é marronzinho. Deixa aqui no comentário o que vocês acham. Gru ou a coisa. O coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.